Olá, meu irmão, minha irmã, que acompanha a Rádio 9 de Julho, paz e bem pra você. Sou Dom Carlos Silva, recém-chegado aqui na Orquidiocese de São Paulo e tenho a missão de cuidar da região Brasilândia. Hoje estou aqui para falar com você, apoiador da rádio. Você parte dessa grande família dos amigos. A nossa rádio tem uma missão maravilhosa, evangelizar através das ondas do rádio. Por isso, somos muito gratos a você que nos apoia. A Rádio 9 de Julho precisa manter e permanecer no ar. E para isso, precisa do seu apoio. Seja um missionário. Vamos juntos fazer parte dessa missão? Que tal convidar um amigo, um parente, um vizinho para que faça parte da família dos amigos? Eu sei que você acredita nesse projeto e vai fazer o seu melhor esforço. Aqui na tela, você vê como fazer a doação, contribuir e conhecer melhor a família dos amigos. Venha fazer parte dessa família. Meu irmão, minha irmã, São Paulo escrevendo aos Coríntios diz que Deus ama quem dá com alegria. Que a alegria do Senhor seja a sua força. O Senhor te abençoe, te conceda a saúde do corpo e da alma e te dê a paz. Amém. Faça parte da família dos amigos da Rádio 9 de Julho. Acesse rádio9dejulho.com.br Rádio 9 de Julho. A família em primeiro lugar. Rádio 9 de Julho. Música 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 Obrigado.